Circularam em grupos de WhatsApp, em especial no município de Passos, mensagens alusivas a um possível ataque a uma escola na região da Penha, o que chamou a atenção de pais, professores e de toda a sociedade paciense, visando a evitar esse possível massacre que estava exposto nas mensagens. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar empenharam esforços visando a identificar os responsáveis e a princípio evitar se o fato fosse real. A Polícia Militar esteve nas imediações da escola, verificou o que a princípio seria fake news, paralelo a Polícia Civil deu início às investigações, Na tarde de hoje, militares trouxeram dois adolescentes que a princípio disseram que estavam na escola na data de ontem e que estavam vendo possíveis fugas no caso de um ataque. Já na delegacia, aqui no gabinete, eles acabaram confessando, um deles acabou confessando, que efetuou o contato com um perfil no Instagram de fofocas de Passos e, utilizando o celular de sua namorada, o perfil de sua namorada, acabou passando aquelas informações e verídicas, visando a causar um pseudo tumulto. Era apenas uma brincadeira que teve um fim ruim para toda a sociedade. Então, a gente chama a atenção para que evite qualquer tipo de propagação de fake news, tratos de ato ilegal. Os adolescentes estão, neste momento, na delegacia de Polícia Civil em Passos, prestando seus oitivos perante a autoridade policial, a companhia de seus pais. O aparelho celular foi apreendido pela Polícia Civil, será objeto de perícia técnica, mas foi algo que, rapidamente, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar empenharam para elucidar e trazer paz para toda a comunidade estudantil, em especial neste colégio, nesta escola, no bairro da PEM. Obrigado. Obrigado.